Salve galera, do Clássico do Panettinária com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai lá no Lorde do Ártico, beleza galera? Vamos ver se a gente consegue estar fazendo a eliminação dele no vídeo anterior, beleza? Eu mostrei como é que faz para você evoluir o personagem, evoluir aqui o seu rango, como que faz para você estar pegando o Cesar aqui também, beleza? Eu vou ver se com esse nível de poder que eu estou aqui vai ser o suficiente. Então vamos logo lá derrotar esse Lorde aí, beleza? Se você está chegando aqui através deste vídeo aqui tem a playlist completa mostrando para vocês todas essas missões aqui desde o início, tá galera? Isso mesmo, mano. Estou jogando desde o início aqui, criando a conta do zero, estou trazendo para vocês aqui este conteúdo. Agora vamos lá. Vem na maciota mesmo aqui. Vou pegar essas coisas aqui, tá? Vou chamar a atenção desses zumbis, não? Não precisa nem agachar, mano, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Ele vai estar lá na parte de cima, tá galera? Junto com a Claire e o Jack, se eu não me engano. Esse mesmo, tá galera? Vamos fazer a eliminação desses aqui primeiro, para eles não ficar atrapalhando a gente, tá? Olha o boss, ele está lá na parte de cima, eu vou ver se eu arrasto ele para a parte de baixo aqui, tá? Isso mesmo que eu vou fazer. Vou arrastar ele para a parte de baixo. Já era. Vou arrastar ele para essa parte aqui de baixo, para tentar fazer a eliminação dele aqui embaixo, tá? Pois é, é onde não tem muitos inimigos, né? Deixa eles voltarem aqui para eu fazer a eliminação deles. Certo? Toma. Ih, rapaz, eu chamei a atenção do boss, sem querer, tá galera? Não tem problema, ele volta. Ó, eu... É, rapaz, você é doido de chamar a atenção do boss agora? Vamos aqui, opa. Ele volta. Pronto, já fechei a eliminação deles aqui. Deixa eu colocar isso daqui para não me atrapalhar. Vamos lá, Rango. Vamos lá, que barato é louco agora, hein? Tem a vida aqui. Beleza. Não vamos correr muito, eu vou tentar atrair ele para cá, galera. Vamos lá, Lorde do Ártico. Toma. Beleza, vamos atrair ele para cá. Venha. Venha. Isso. Venha. Beleza. Venha. Beleza, vamos atacar ele aqui, ó. Mas vamos atrair ele para cá, ó. Ah, ele volta, ele volta. Não pode muito não, tá galera? Ele encheu a vida. Ele encheu a vida. Não pode muito não. Vamos fazer a eliminação dele aqui mesmo então. Toma. O Rango ali está firme e forte, hein, mano? Vamos lá. Toma. Eu vou encher minha vida aqui. Receba. Está quase, hein, galera? Vou tacar uma granada aqui. Beleza. Ah, moleque! Foi fácil até, galera. Está vendo, mano? A primeira vez que a gente veio aqui, ele foi bem difícil, tá? Acompanha o vídeo anterior para você ver como que foi, mano. Eu não tive nem chance contra esse boss aqui da primeira vez que eu vim, tá? Agora, mano, eu vim aqui, cara, com o Rango, o Level 39, eu com o Poder de Ataque de 28. Galera, acompanha o vídeo anterior que eu ensinei como que faz para você evoluir o personagem, tá? Vim aqui no Labirinto Movediço. Fui lá no Laboratório de Pesquisa, tá? Então, conseguimos aí fazer a eliminação desse Lorde, cara, chato. Mano, pareceu muito fácil, mano. E eu que estava fraco. Eu estava fraco mesmo, mano. O esquema aqui, galera, é farmar, evoluir, fazer as missões ali, rotina, tá? Peça ajuda ao Jack. Nice! Oi! O que é isso? Muito bom! Está tudo em inglês? Eu não falo em inglês. Beleza. Vá à entrada do Laboratório Beta. Eita! Pega, galera! Deixa eu ver aqui, é claro que tá... Não, tá pedindo aqui, ó. Vamos aqui. Você precisa completar a missão em... Ah, peraí, onde que é a entrada do Laboratório Beta aqui? Parece que está congelada. Vou conversar aqui com o Jack. Ah, eu estive procurando uma mulher esse tempo todo. Uma mulher da qual eu nunca posso esquecer. Eliminem os Marujos Mutantes. Vá à entrada do Laboratório Beta. Não, aqui é pra fazer missão secundária. Ah, Laboratório Beta lá embaixo. É aqui, ó. Ah, o Alenca. E aí, Alenca? Olá! Nice! Tá bom, tá. Vamos lá. Esqueceram de traduzir essa parte aqui. Muito bem. Temos também uma pasta. Interaja com o alto-falante do Laboratório. Vamos abrir aqui. Alto-falante do Laboratório. Aqui já é o elevador, tá? Alto-falante, mano. Nossa, essa tradução aqui ficou bem overpower, hein? Entra no andar 1 do Laboratório Beta e fala com o Alenca. E aí, conseguimos liberar o Laboratório Beta, moleque. E aí, vamos lá. Agora sim, o jogo começa a ficar mais interessante, tá, galera? Quando você consegue evoluir, passar, é sempre assim, tá? Eu acho que é aqui, né? Eu peguei aqui mesmo, mano. Vamos ver se a gente tá forte o suficiente. Claro que tá, né, galera? Claro que tá. A gente tá forte, sim. Vamos entrar aqui. Eu não sei como é que é esse laboratório, tá? Toma. Mano, os bichos são fortes. Ele tem um level 35, tá, galera? Os zumbis são fortes. É, já era de se esperar, né, mano? Se os zumbis serem fortes, né? Olha o Rango, olha o Rango. Tomando logo um esculacho ali, ó. Nossa, parece que apareceu, foi mais zumbis. O Rango tacou de granada ali. Taca de granada. Deixa eu tirar esse... Eu vou tirar o Rango aqui, mano. E pior que eu tô com a cura. Vamos lá, vamos continuar explorando aqui. Verifica o computador no painel de controle. Vamos pegar essas coisas todas, essas amostras. Vamos colocar ali depois. Certo. Aqui mais um pontinho. Acho que ele não sumiu, né? Ele deve que não sumiu ainda. Não dá pra gente mexer. Maluco, tem um boss. Tem um bicho bem feio ali, ó. Tem que ter pra gente vir aqui, ó. Mutante. Nossa, mano. Os mutantes aqui são a mais, hein, véi. Você é louco, cachoeira? Toma. Tá precisando de ajuda. O que você precisa. Pode desbloquear a porta. Então, ok. Tá. Vamos lá. Tudo. Derrote o pequeno Vicente. Nossa. Esse barato aí de pequeno Vicente. Eu acho que de pequeno ele não tem nada, tá? Vamos lá. Ou, né? Ou é isso mesmo, né? Ou é isso mesmo. Tá bem cheio aqui. Perfeito. A vida tá cheia. Vicente, cadê você? Tá até me agachando. Tá de boa. Periga aqui. Eita, pega. Nossa, sai daí, sai, 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 sai daí, Rango. Caraca, Rango. Nossa. Corre, 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 corre. Que o barato é louco. Ah, não. O Rango vai morrer aqui. Olha o pequeno. Não, não. Sai daí, Rango. Vem pra cá, mano. O Rango vai morrer. Eu não sei o que apareceu ali. Derrote o Kane Espinha. Nossa, é cada nome, mano. O Rango só não morreu ali por causa da poção, cara. Meu Deus. Vamos lá. Tem que até tirar essa poção dele. Vai gastar tudo na poção. Não vai dar pra eu ir pra outro local. Nem tá vendo se tem alguma coisa espalhada por aqui. Acho que não. Eita. Eita. Olha o barulho que tá, hein. Vindo dali de trás, hein, mano. Enchi aqui a vida. Pra o bagulho ficar louco, hein. Falei? Beleza. Já foi feito a eliminação. Pera. Agacha. E tá pra pegar o... Divida aqui na maciota, né, ó. Toma. E receba. Ah, garoto. Vamos lá escolher a privada, né, mano. Olha os itens que vem aqui, galera. Super vale a pena, mano. De início, né, mano. É tudo item novo, né, mano. Então, pra mim, essas coisas aqui vão ajudar demais a evoluir o personagem. Tem aqui. Eu vou seguir a seta, tá, galera. Depois a gente vem explorando o local todo. Ah, Laiá. Socorro. Logo um urso mutante. Ah, bateu. Nossa, e o Rango tomou agora? Toma. E over pra você, meu irmão. Beleza. Vamos... Ih, não dropou nada. Aquilo ali tá trancado. Ah, mano. Tem que tomar cuidado aqui com esses negócios. Esse zumbi que tá ali, ele tá ativando uma... Vamos encher a vida aqui? Caraca, o Rango... O Rango vai morrer, mano, com esses baratos aqui. Maluco. É insano aqui usar o Rango, tá? Passei. Passei. É pra cá que eu tenho aqui mesmo. Beleza? Eita. Pega. Olha o boss, galera. Olha o boss. Líder fera de neve raivoso. Olha o boss, galera. Eu já enfrentei ele lá na declaração da linhada, hein. Eita. Pega, moleque. Se liga no bicho. Olha isso. Toma. Cacetada, mano. Caraca, o bicho é forte demais, mano. Sai daí, Rango. Rango paralisou ele. Sai daí, meu irmão. Sai daí que o barato é louco, hein. Nossa, sai daí, Rango. Toma, 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 toma. Receba. Ah, garoto. Nossa, mano, o Rango usou tudo os kits, velho. Mas tá bom. Ele me ajudou. Ah, garoto. Olha isso. Tem, minha cara tá cheio, mano. Vamos colocar algumas coisas aqui no Rango. O bom agora é que eu tenho duas mochilas. Mano, faquinha de pelar. Vamos colocar isso pra cá. Esse aqui. Homem. Vai pra lá. É, isso aqui eu não preciso. Essa vara de pétrica vai pra lá. Certo. Senhor Rango. Agora aqui eu acho que eu tenho uma mochilinha. Vai. Vai você. Pra lá. Certo. Vai a vida pro Cesar. Agora a gente consegue pegar tudo. Muito bom. Perfeito. A gente precisa falar com a Claire. A gente pegou tudo. Caraca, mano. Muito bom os itens aqui, mano. Só que aqui, galera, pra você poder invadir, você tem que estar na... A pancadation. Eu vou fazer um vídeo mostrando aqui só esse local, tá? Deixa eu... Ai, caramba. Não, não. Não vai em cima dele não, meu irmão. É que eu acho que ele tá... Ele foi logo em cima do Rango, mano. Tá em cima de mim, seu covarde? Ele falou, você é um traidor. Você tá traindo o movimento. Do punk. Mano, hoje a gente gravou uns vídeos legais aqui, hein. Galera, gravou uns vídeos legais. Tô bem felizão aqui com a evolução do meu personagem aqui no jogo, tá? Muito legal mesmo, mano. A gente evoluiu bastante, tá, galera? Comentem aí que vocês estão acompanhando desde o início aí. Como que você tá achando... Ai, caramba. Como que você tá achando essa evolução aqui nossa do jogo, hein, mano? Tá atrasada? Tá boa? Tá no padrão? Vale lembrar que eu tenho bastante, tipo, jogos aí pra trazer. Eu consegui permanecer o Lost aí, né, mano? Sempre em evidência. Fazer eliminar todo esse mutante tipo G. Tomar cuidado que ele explode, tá? Beleza. Explodiu. Pegamos a amostra aqui biológica dele. Mano, olha o tanto de coisa, cara. Que legal. É, mano. Essa lança... Lança de cobre superior. Agora não sei muito... Isso aqui eu vou excluir. A amostra infectada do Alpha. Eu não quero a amostra do Alpha. Ainda mais essa. É, vamos pegar isso daqui. Vou comer isso aqui. Mano, e esse laboratório aqui é insano. É grande, cara. Já já vai ficar facinho, mano. Pronto, já já vai ficar facinho. É a primeira vez que a gente veio nele. Já já esse laboratório aqui, ó. Uma mata. Tem um barato aqui pra gente passar. Porque eles vão acionar. É, eu vou passar por eles sem muito... Vem, 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 Rango. Vem, Rango. Ele tira muita vida, mano. Pera aí que tem um baú ali. Eita, Leia. Não, 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 não. Vem, Rango. Vem, Rango. Caraca, mano. O ruim desse laboratório é esses baratos aqui, tá? Vem, Rango. Vem, Rango. Vem, Rango. Vem, Rango. Vem, Rango. Rango vai morrer. Rango é meio... Ele fica parado no barato. Fechou, tá, galera? Agora tem um boss ali, mano. Vamos conversar aqui com a Claire. Beleza, tudo em inglês. Missão completa. Recebemos. Agora a gente precisa participar do piso 12 da ninhada, tá, galera? Agora voltou as missões da ninhada. Agora o barato é insano, mas a gente já tá mais forte agora também. Então o próximo vídeo eu vou gravar lá na ninhada, certo? E outras dicas também, tá, galera? Eu vou trazer... Vamos ver. Ah, eu pensei que era um zumbi bem... Não, ele é poderoso. Ele tem um mutante poderoso. Não é o nome dele. Ele não é fraquinho, não, tá? Vou pegar aqui. Pensei que era um zumbi maior, pra falar a verdade. Bem sincero com vocês. Esse item aqui é extremamente importante, mano. Vamos ver o que eu deixo pra trás aqui. Tá, vamos usar essa atadura aqui. Beleza. Fechou, tá, galera? Então conseguimos aí fazer a evolução do personagem. Vamos ver aqui. Troca. Vou trocar, sim, claro. Vamos... A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui. Vamos ver se dá pra... Deliver o a gente de longe, hein? Toma. Beleza. Agora esse outro... Ah, não. Abaixa. Não sei se a gente consegue... Esses itens que faltou, né, mano. Faltando até um pouquinho. Pegar tudo. Vou só abrir essas portas aqui, tá? Se não vier, a gente... Poder eu gravar um vídeo só aqui nesse local, aqui, mostrando pra vocês. Toma. Exato. E tem um outro zumbi ali que eu não entendi. Eu acho que tem que abrir o laboratório ali naquela parte. Perfeito, ó. Pegamos todas as coisas aqui. Ficou esse galho aqui pra trás. Sucesso, tá, galera? Depois eu volto aqui e pego. Esse aqui não dá pra pagar, não dá pra fazer nada. Galho é importante, hein? Mano, é bem importante. Não sei nem o que eu vou fazer, mostrida temporária. Acho que é mais importante que essa granada aqui, tá? Pegar. Beleza, galera? Então vamos voltar lá pra base lá. Ficou faltando aquele negócio ali que eu não sei o que é. Não dá pra ver. Provavelmente tem que liberar ali, beleza? Vamos voltar aqui. E agora a última missão que foi a missão pra concluir aqui o modo história, né? Vai ser o piso da linhada que a gente vai ter que fazer aqui. Beleza, galera? Então se gostou aí, mano, não se esqueça, se inscreva no canal, marca as notificações pra você não perder. É uma novidade. Sua interação com o vídeo aí é muito importante. Tem aqui a camp pra você poder entrar, caso precisar. Digita do jeito que tá aqui, com maiúscula e minúscula. Beleza? Dark Tutorial. Tem vagas aí. Tamo junto. Um grande abraço e fui!